Antes de começar o vídeo, se não for inscrito, inscreva-se para ajudar a fazer o canal crescer e ative todas as notificações para receber todos os vídeos. Comente e deixe seu like, assim o YouTube leva esses conteúdos a mais pessoas. E se gostar, compartilhe com seus familiares e amigos. Deus abençoe sua vida! Vou começar esse vídeo te perguntando, você quer tornar seu sonho realidade? Quer uma técnica que seja divertida? Então a técnica do telefone, de Neville Goddard poderá te auxiliar. Essa técnica é uma das formas mais populares de manifestar a realidade e pode ser usada por qualquer pessoa para atingir seus objetivos na vida. Se você quiser saber mais, continue comigo. Este processo é tão fácil de usar, que mesmo um iniciante que nunca tentou nada antes disso, poderá não apenas usar essa técnica, mas ter excelentes resultados. Este processo é muito simples e não requer muitas etapas antes de usá-lo. Ela te ajudará a fazer bom uso da sua imaginação e a sua mente é o fator principal em todas as manifestações. Esse recurso às vezes é uma extensão da técnica de revisão, o que o torna muito poderoso, tem vídeo aqui no canal da técnica de revisão, vou deixar o link na descrição do vídeo, para aqueles que ainda não assistiram. Vou explicar como usar essa técnica, o aqui está o passo a passo, escolha o que você quer manifestar em sua realidade. Pode ser algo que você queira para você mesmo, ou para alguém próximo a você. De qualquer forma, você já está deixando claro, o que deseja que aconteça. Pense em um telefonema que você fez para uma pessoa, pode ser um familiar ou um amigo, alguém que seja próximo, e essa pessoa o parabenizou por alcançar seu objetivo. Ou, se você estiver tentando se comunicar com eles, pense em um telefonema em que eles dizem com entusiasmo que conseguiram o que queriam. Deixe na sua mente o mais claro possível. Sinta a gratidão e a alegria que você poderá sentir ao se envolver em tal chamado telefônico. Lembre-se, a parte mais importante desse processo é o uso adequado de sua mente e emoções. Sinta as emoções o mais profundamente que puder. Respire fundo para deixar a energia fluir através de você. Seja grato e sinta-se feliz agora. Quando devo usar o método do telefone? Você pode usar esse processo a qualquer hora do dia e repetir quantas vezes quiser durante o dia. Algumas pessoas recomendam usá-lo antes de dormir, pois é onde sua mente inconsciente é facilmente absorvida. Mas não se preocupe com o momento certo para fazê-lo. Basta fazê-lo sempre que quiser no seu dia e com a maior frequência possível. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E aí E aí E aí